E olha, um homem foi condenado lá em Marcelino Ramos a 20 anos de prisão por um estupro a quatro menores. O destaque, a reportagem é no site do Jornal Bom Dia, a gente vai dar uma olhada agora nesse caso. Olha, a pedido do Ministério Público, a vara judicial de Marcelino Ramos condenou na última quinta-feira, dia 4 de fevereiro, um homem de 68 anos a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável contra quatro crianças de um abrigo lá no município de Marcelino Ramos. O promotor de justiça, João Francisco Campelo Dio, interpôs um recurso na quinta-feira, dia 11, para aumentar a pena imposta ao réu. Conforme consta na denúncia recebida no dia 6 de junho de 2018, o acusado trabalhava como cuidador na instituição que abrigava crianças e adolescentes lá em Marcelino Ramos. Lá, em diversas oportunidades durante o ano de 2017, segundo a denúncia, o réu praticou o ato libidinoso diversos em conjunção carnal contra quatro crianças de 4 a 11 anos, todas abrigadas lá na instituição. Além das vítimas serem menores de idade, uma delas apresentava deficiência mental de grau moderado. Durante a investigação, foram colhidos depoimentos de quatro vítimas, incluído consultas psicológicas e de 14 testemunhas desse caso.